E aí, tudo bem com vocês? Carla Moraes para aquele nosso Evening Drop de hoje. Nossa senhora, que balançada na câmera feroz, hein? É o seguinte, lembrando sempre para você deixar o seu comentário, vota lá no filme que você quer aprender inglês, tá? Não se esquece, marca um amigo seu aqui na publicação e vamos à nossa expressão de hoje, que é Tough Times. Tough Times significa tempos difíceis e vocês sabem pelo que a gente está passando, né? O mundo inteiro está passando por Tough Times, tempos difíceis. Então, vamos aos exemplos. We've had kind of tough times. Nós tivemos, tipo, tempos difíceis. People are still going through very tough times. Então, as pessoas ainda estão passando por tempos muito difíceis. Acho que vai um tempo ainda, né? The world economy is having tough times lately. Então, a economia mundial está tendo, assim, tempos difíceis ultimamente. That's why this winter I have tough times. É por isso que, neste inverno, eu tenho tempos difíceis. Eu estou passando por tempos difíceis. The whole world is going through very tough times. Então, o mundo todo está passando por tempos muito difíceis. Eu achei algumas músicas, eu vou deixar aqui na descrição para vocês. E eu volto amanhã para o nosso Morning Drops. Um abraço! Não esquece de ir lá votar, hein? No filme que você quer. Não esquece de ir lá votar, hein? Não esquece de ir lá votar, hein? Não esquece de ir lá votar.